E a gente tá junto. Aí vamo, vamo família. Ó peguei aqui. Vai ativa, ativa, eu vou lá. Eu vou ser espião. Vai ativa. Eu vou junto, eu vou junto. Vai Argus. Ativei, ativei. Uaaaaaaaaaaaaa Vai vai vai, tira a bomba deles. Aqui ó, vai nascer bomba e tu tem que tirar. Aí ó, foi. Nossa. Eu vou deixar eles botar bomba não bicho. Isso aí, isso aí, eu segurei dois aqui. Não deixe, não deixe, não deixe. Não vou deixar não, não vou deixar não. Ativa, ativa o tribucheiro, ativa o tribucheiro já. Não, ele tá ativando. Não tem bomba aí, não tem bomba. Joga as bombas fora, joga as bombas fora. Vai Argus, tu tem que atacar aqui. Toma mamaco, desculpa, você é da minha espécie. Toma. Tá aqui, tá aqui as bombas aí. Ai cara, a gente me ferrar. Caiu na minha boca. Sai daqui. Matei, matei o cara. Não, não, não. Não deixa, não deixa, não deixa. Vai Argus, a gente vai ver comigo. Vai lá, vai lá. Fui meu querido. Eu tô aqui ainda mano, tô aqui ainda. Nossa, eu tô muito alto. Ei Beat. Ai ai, eu vim aqui. Não Beat, não. Eu tenho que segurar. Se não ele vai jogar nossas bombas fora. Boa. Ativa o tribuxê. Já vou ativar o tribuxê, já vou ativar aqui. Aí você tem o down. Otário. Vai embora a bomba. Foi esmagado, cara. Ah não, esmagou o cara. Vai, vai. Toma, joga água na bomba. Quer dizer, bomba na água. Salve família. Eu tô aqui a partida inteira, velho. Não sai daqui mais. Segura, segura eles perto da bomba que todo mundo morre. Não, eles jogaram a bomba fora. Ai droga. Ih, não tem ninguém lá. Ah não, tem uma. Vai, não. Não, não deixa, não deixa jogar fora a bomba ali. Aí eu vou, eu vou pra água. Eu tô pra água. Ui. Meu Deus, o que que aconteceu aqui? Alguém tá me segurando na água. Ah, eu tô batendo uma lontra aqui. Vai. Toma. Oh. Ativa o tributchê, ativa o tributchê. Joguei o cara. Ativa o tributchê. Eu vou lá pro outro lado, gente. Alguém quer puxar aqui? Eu vou puxar agora. Não, o macaco. Tô voltando lá. Ah não, eu tô me fechando seu esmagado, Cappuccino. Mano, a gente destruiu. Vai, vai, peraí, peraí. Tô preparado. Ativa aí. Vai, Argus, ativa. Não, não, não. Ficou pra fora, ficou pro lado de fora. Aí, foi, foi, foi. Faltou uma. Pega a bomba e leva nele. Ei, família. Ai, tem muito ganso, velho. Joga a bomba deles fora, joga a bomba deles. Eu não sei quem bater, Mitch. Eu não sei quem bater. Joga a bomba deles fora, joga a bomba deles fora aqui, ó. Vai, vai, joga ele, vai. Mitch, porra. A gente jogou o cara pra ir. Eu jogo, eu jogo, eu jogo, eu jogo, eu jogo aqui. Eu jogo aqui. Tem que jogar a bomba deles fora. Eu não. Joguei duas, joguei duas. Ele tá tentando... Aí. Sai. Não, não, não. O gato tá tentando jogar de volta. Bota ele lá. Bota ele embaixo, bota ele embaixo. Bota ele lá, Mitch. Aí, ó. Você viu isso? Eu botei ele embaixo do bagulho. Vai, vai, vai. Você joga fora, você joga fora. E aí, quando que vai vir? Os caras tão tudo lá do lado de lá, mano. Eu tinha uma ideia, tinha uma ideia, Cap. Aqui, ó. O gato voltou. O gato morreu. 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 Nossa, Cap. Ó, a gente tá atrasarando demais, hein? A gente tem que voltar alguém lá, Cap. Eu vou voltar. Vamos voltar nós dois, né? Vai, vai, peraí. Depois a gente volta aqui. Vem. Me pega. Report chegando. Ai, não deu, não deu, não deu. Vai, vai, Cap. Vai, sobe em mim, sobe em mim. Não. Segurei. Argus, fica pronto para ativar. Tô chegando. Eu tô chegando, tô chegando. Só ativa. Só ativa o tribunchet. Só ativa o tribunchet. Só ativa o tribunchet. Vai, vai, vai. Vai. Ai, ai. Ai, o porco. Vai, ativa, ativa. Vai, ativa. Pô, eu fui com o porco. É, voltei. Argus, prepara para ativar, Argus. Vai, ativa. Levei o gatinho junto, eu acho. Ai, soltou uma, soltou uma, soltou uma. Não, cara. Ai, ele foi com a bomba. Ganhamos, família. Boa, boa, boa. É só defender ela, defender ela. Vai, 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 vai. Agora! Yes! Achei fácil. Tomei seu pato otário. Pô, a gente deu tudo. Vai, vai os patos na frente. Nem é pato, é ganso. Só tem patinho. Oi. Vamos lá, família. Eu vou no gol, vou no gol. Chega chutando. Fui no gol, estou no gol. Vai, 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 vai. Tomei aqui já. Dá chute, dá chute. Cruza, cruza. Eu acho que o soco é melhor. Vai, vai, vai. Vai, bitch, vai, bitch. Ai, ai, ai. Esses não catearam. Cruzei, cruzei. Errei, bateu na trave. Chutão. Viu como o chute é melhor? Não. Opa, oh, 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 oh. É bitch. Vai pra cá. Tô tentando. Eu tô empurrando, tô empurrando. Vai, empurra, empurra, vai. Aí. Nossa, nossa. Agora é minha. Boa, boa, boa. Vai, Cap. Olha essa voadora. Ah, droga. Aqui é meu, é meu, é meu. Ai, não deu. Calma, calma, vai sobrar, vai sobrar. Vai, Argus. Ai, ai. É agora, Cap. Vai, Cap. Hora de brilhar. Aí, caraca. Boa, o cara pensou sozinho aqui o braço robótico, velho. Toma. Ficar no gol é muito triste. Eu não vou ficar no gol. Vou pra cima. Não preciso do goleiro não, cara. Ai, cara, eu também manda louco. Sai daqui. Que tal? Eu tô batendo neles. Tô nem... Eu vou segurar. Segurei um, segurei um. Tirei o goleiro, tirei o goleiro. Só vai. Boa, Cap. Tu voou no processo, mano. Eu vou comemorar. Não, olha que coisinha. O cara com o escudo ali, ó. Ó, tu tirou o pato lá. Tu tirou o cara lá. Ó lá, eu nocautei ele, ó lá. Boa. Nossa. Voou no dupla. Boa demais. Toma, Londra. Ai, eu segurei. Vai, vai. Tô tirando, tô tirando. Tô tirando do cara, tô tirando do cara. Vai, 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 Cap. Vai, Cap. Vai, Cap. Chutei. Caramba, bitch. Isso é muito... É um pivô, né, cara. Eu te... Eu dei um socão na Londra e puxei o outro. Ó lá. Tão os caras saindo da frente, ó. O que que você tá fazendo? Esmaguei os dois, mano. Vou na voadora de novo. Peraí. Oh. Sai. Ai. Caralho, eu tô embaixo. Toma, Cap. Deixa eu tirar o cara do escudo. Tirei o cara do escudo. Vai, vai. Tira, tira. Tira o cara do escudo. Vai, vai. Cruza, Cap. Vou cruzar. Ai. Cruzei. Ai. Eu fiz. Não. Eu fiz. Não fiz. Boa. Sai, Marcos. Sai, Marcos. Caraca, eu tô deitadinho ali. O segredo é espancar os outros. O gol é consequência. O cara fez contra, mano. Chutei ele. Ai, eu vou tirar o escudo deles. Joguei o escudo deles fora. Boa. O bitch roubando o escudo dos cara. Tirei, tirei, tirei. Puxei o contra-ataque. Puxei o contra-ataque. Sai, bitch. Boa. Ai, não. Ele chutou também. Ai, foi. Caramba, bitch. Que chute. Boa. A gente joga demais isso aqui, velho. Mano, eu vou lá, tiro o escudo. E bato nas pessoas, cara. O resto é com vocês. Será que a gente vai tacar um a menos? Ou não tá? O cachorrinho. Tô chegando no elefante por um segundo. Pega o doção. Pega o doção. Pega o grandão. Vai. Já apenhei o macaco. O cara tacou o leão marinho. Toma. Tinha que botar uma capivara, né? Pô, sacanagem. Vai, vai, vai. Foi, foi, foi. Vai, vai. Boa. Cuidado, bitch. Calma, eu vou te soar. Toma. Boa. Caraca. Caraca. Toma, 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 toma. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, bitch. Vem, bitch. Vai, vai, eu vou abrir. Não, não, não deu certo. Puxaram. Ah, gente. Tem três me levando. Socorro. Socorro. Tirei a moça. Tirei a moça. Acertei, acertei. Acertei, acertei. Bora, bora, bora. Joga muito. Não, tô pegando seu pé. Pega os pequenininhos. Tem que pegar os doces pequenos, gente. Eles tão fazendo ponto com doces pequenos. Vai, vai então. Tô pegando os pequenos. Tô levando lá. Vai, vai, eu tô segurando três. Tô segurando três. Tô segurando três. Tô segurando quatro. Ai, apanhei de quatro. Quê? Cara, é o que aconteceu aqui, velho. Ah, velho. O cara aqui me atrapalhou, cara. Nossa, eu peguei o grandão. Acabei pegando o grandão. Vambora. Oh! Não, 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 não. Ah, não caiu até. Tô me segurando. Ai. Eles se mataram, eles se mataram, eles se mataram. Eles levaram o grandão? Sim, mas eles se mataram. A gente tá na frente ainda. A gente não tá na frente não, cara. Eles tão na frente. Ai, droga. Não deixa eles levar o grandão não, cara. O grandão enche um negócio aqui inteiro. Eu apanhei, cara. Não, gente. O grandão. Ah, eu tô apanhando. Tu viu o tamanho deles? Ah, ferrou. Tô aqui meia hora desmaiado. Nossa, os caras vão levar o grandão. Não, 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 não. Eu pegue, eu pegue, eu pegue. Eu vou deixar. Não, não, não. Não, velho. Nossa. Volta lá, eles tão muito perto, cara. Dá pra virar, dá pra virar, dá pra virar. Cara, tu, cara, queria uma partida disputada? Tá ali, ó. De hockey, não de pegador. Ai, ai. Não. Ai, vai, vai. Ai, cagos. Porra, você me matou. Tá puxando meu cabelo. Foi, foi, foi. Bate neles, bate neles. Só se eu não defender. Ai. Gente, família. O Codillo tá levando bagulho. Ninguém tá colocando nos... Gente, help. Fui, 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 fui. Vamos, bitch. Vamos, bitch. Corre, 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 corre. Nossa, todos nós morremos. Nossa, acabou, velho. Nossa, não, velho. Nossa, foi muito fácil. Eles literalmente tiraram o doce da boca da criança, mano. Caramba, velho. Tô muito triste.